Eu não falei para vocês que era questão de tempo para a galera conseguir puxar exatamente aquele momento que deu toda a treta entre o Davi e MC Bean agora há pouco sobre o lance do Davi supostamente dizer que camarotes não merecem vencer o programa. Foi isso que o MC Bean falou, não foi? Que ele disse isso. Bora ver se foi isso mesmo? Vamos lá. Se o Supremo fosse essa galera, que tivesse realidade, que tivesse uma parada triste. Uma galera humilde, uma galera humilde. Que ganhasse o Supremo, tá ligado? Eu queria que fosse uma galera que precisasse realmente de um prêmio. Então você vai jogar contra mim, então? Não, mas eu queria que ganhasse, fosse uma galera que fosse realmente precisada de um prêmio. Também precisou do prêmio? Também precisou do prêmio? Não, olha o que eu falei agora. Olha o que eu falei agora, que eu queria que ganhasse uma galera que precisasse do prêmio. Se você precisa, não sei a galera. O que eu estou falando aqui é que, por exemplo, se eu saísse do jogo, chegasse lá. Então isso aí vai quebrar um pouquinho o MC Bean, porque ele estava falando como se o Davi tivesse dito de que camarote não merecia ganhar. Dá a entender, lógico. O Davi vem falar, ah, quero que pessoas humildes, pessoas que realmente precisam do prêmio vençam o programa. E aí depois ele tem um momento também que ele fala assim, se tivesse a Vanessa Camargo e o Lucas numa votação, ele votaria no Lucas por saber que o Lucas possivelmente precisaria mais. E isso é uma realidade, tá galera? O Pipoca, comparado ao Camarote, o Pipoca precisa mais. O Camarote já tem, provavelmente já tem bastante seguidores nas redes sociais, já consegue, já tem uma vida estabilizada, enfim. Já tem uma mídia, já está bem estruturado. Pode estar precisando do prêmio, mas está bem estruturado. O Pipoca não, cara. Olha, tem o Pipoca aqui que é motoboy, o Davi aí também que, enfim, trabalha com aplicativo, né? Enfim, de carro, né? Motorista de aplicativo. Temos o Juninho que é motoboy. Enfim, temos realidades de pessoas do cotidiano, né? Então, assim, o Davi, pra mim, então, ele está certo nessa história, apesar dele ter dito que não lembra, isso vai prejudicar ele lá dentro com as pessoas. Mas com o público, eu acho que vai ficar na boa, tá? Mas, enfim, vamos seguir acompanhando, então.